Inscreva-se no canal de Luciano Inscreva-se no canal O jogador da Tua Santa Rita O jogador do Henrique Vai arrumar o Bruno Henrique Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal É Luciano, treinador, quem quiser contratar ele Bem baratinho, bem baratinho Bem baratinho não Inscreva-se no canal Pra coisar ele, é bem baratinho Exata